Fala moçada, como é que vocês estão gente? Rapaz, essa noite aqui, ontem, desde o dia que a gente chegou aqui na Borília, vai, tá até difícil de treinar, ou sensação térmica de 2 graus, vocês não tem noção não, vento, passou parece com um tornado aqui perto, aqui, sei lá, não sei, mas vento forte mais, passou, passou até na TV, hoje a gente tomando café, ainda bem que a gente foi pro hotel, velho, senão um nó ia ser bravo. Ontem galera, ontem não, na corrida vocês viram que eu tive um pouquinho de problema de suspensão, a moto começou a dar um pouquinho mais de falta, e aí a gente acabou mexendo, mexeu em cima da hora, a suspensão, eu já tinha falado com vocês que não tava exatamente da forma que eu queria, vocês viram me tampando aí, tá muito difícil de aguentar o frio aqui, e não tava ficando exatamente da forma que eu queria, tanto a suspensão, quanto a moto, o que que eu tava sentindo? Porque a moto tá me batendo demais, e aí o Serginho me ajudou um pouco, mexeu no clique da suspensão, certo? Mas ainda não tinha ficado, bom, na verdade melhorou muito, desculpa, eu tava já pensando aqui, olha, eu tô em cima da moto aí, e melhorou muito a moto, mas eu conversei com ele, falei, Serginho, tá, e aí, dá pra gente melhorar ainda mais a suspensão? Aí ele me explicou, aí ele me explicou, é, em relação a tudo que tava acontecendo, e, enfim, a gente já preparou a suspensão aí, a moto já tá aqui, olha, deu adesivo ali, então, mudou a genética agora da dianteira, e da traseira também, ele mudou a genética da suspensão, é, a nossa ideia, o nosso plano é testar a moto hoje, E aí, Serginho, bom dia, meu nego, tá dando grau aí no maquinário, ou, rapaz, queimou meus trenques, é, não dá pra andar sem testar, não, tá, eu garanto que ficou bom, é, lá garantia, sojou, não tem garantia, comprou porque quis, galera, não, ó, não, mas ontem, assim, eu tava falando com o pessoal, já melhorou demais, mexendo nos cliques, só que, você me explicou a questão do, do primeiro estágio ali, que já tava perdendo muita coisa, então, tinha que mexer, é, na válvula dela de todo jeito, né, agora mexeu, agora você tem que mentir pros caras que ficou bom, senão eu não recebo, imagina, é, aí é foda mesmo, não, mas galera, assim, ó, a gente vai, ainda tá batendo uma, ó, meio que uma garoazinha aqui, sabe, ó, tá ruim, velho, ruim, ruim no 12, mas, enfim, liguei pro da Lua também, conversei com ele, é, falei o que que tava acontecendo com a moto, e ela não tava tão na mão, gente, isso é ajuste muito fino, sabe, que você chega na pista, tem mais um monte de pilotos que andam rápido, assim, como a gente, então, assim, você consegue andar rápido? Consegue, mas só que se você não tiver a moto na mão, ela vai ficar te batendo, ainda, ela vai ficar te judiando o tempo inteiro, e aí você começa a se cansar, primeiro, você começa a minar toda a sua resistência antes da hora, tá muito frio, velho, Ai, ô, lugar bom, velho, é o tal do lugar quente, ó, você tá doido, galera toda aqui, aqui é bom demais, velho, aqui tá quentinho, ó, tem aquecedorzinho aqui, copo de linha, a galera toda aí, é gente, contando mentira, velho, não cabe mais não, você tá doido, Olha o pé treino do Japa, Ô, louco, hein, Japa, aí sim, hein, e meu irmãozinho aqui, gente, ó, você tá doido, tava limpinho lá, hein, velho, na corrida, jogou tudo, hein, isso aí, galera, vambora, vamos esperar melhorar um pouquinho, porque, ei, Giba, tô precisando testar a moto, você não testa lá pra mim, não, velho? Bora, moço, bora, 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 é o cacete, free doido é esse, velho, não dá, não, vambora lá, hein, galera, a motoca tá aqui ainda, ó, moço, tá uma garoa aqui que tá, Florida, galera, tá, Florida, cê tá doido? Olha, tem que ir, senão nós não acertar a motoca, gente, já esquentei ela agora há pouco, troquei o mapa, vou testar outro mapa, vambora, agora? eita, mas aí é foda, hein, velho, tem que fazer o saque, galera, na chuva, debaixo de chuva, assim que é bom, no free, mano, cê pode colocar esse óculos ali pra não moer, por favor? O que que cê precisa, Serginho? Perguém. Quer que põe lá? Moço, nessa idade aí, cê fazer uma força dessa daí, não pode não, velho. cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco. Quer que desce? Tu montar? Ó, tava usando a moto de treino que eu tava gostando com dez. Quatro. Aham. Vamos começar a pincelar o meio. Tá? Aham. Você acha que com onze fica melhor? É, aquela configuração já é mais firme, né? Tá, vai. Legal, pegar só o óculos. Hã? Tem? É pra ter, ontem eu não andei quase nada. Será? Deixa eu ver aqui. Tá na metade. Ah, dá pra andar. Pô, tá garoando, MX1, não pode não, tá? Fala lá, filho. Pode pararzinho, hein? Fala lá. Fala lá. Fala lá. Fala lá. Fala lá. Vamos 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 lá.